Vocês pensaram como não iam cantar que é hoje, é? Quem sabe canta a música boa? Seu amor me pegou Seu amor me pegou Mas com seu amor Nocauteou Me toqueou Eu sempre fui guerreira, mas fãs de primeira me O coração perdeu A dois bebê inteira, a vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo na... E o quê? Me fechando a chiqueira, só que se não vai ter eu vou Mas quero doer isso até o fim Fico só, fico com a chonha Vou te falar, sai do chão, não se calma Seu amor me pegou Seu amor me pegou Nocauteou Me toqueou O vento no fundo não foi Seu amor me pegou Nocauteou Se embora na forma da mão, vem comigo Já! Já! Seu amor me pegou Seu amor me pegou A dois bebê inteira, a vida de solteira Quero... Estar! Não me deixou, não se queira, está assim na manhã Quero tudo que só tá aqui E o que só vai